Porque Deus está mandando eu falar Cautela naquilo que você coloca, é a sua mão Muitas vezes ele está dando certo, pergunta Deus, por que ele não está dando certo? Deus, por que o negócio aqui na minha vida não está caminhando desse jeito? Deus, por que eu não estou conseguindo adquirir aqui desse lado? Começa a questionar a Deus Porque senão, irmão, você vai dar murro enquanto que faca Você pode estar no país da prosperidade, no país do primeiro mundo Mas se você não tiver a cabeça no lugar Se você não usar a tua mente para as coisas que Deus colocou nas tuas mãos Você vai fazer coisa errada e depois vai colocar a culpa em Deus Sendo que Deus não tem nada a ver com isso Olha o filho pródigo Tinha de tudo